Fala galera do dia! Olá! Começa! Que que é isso, cara? Que que você tá fazendo? Tô soltando pipa? Eu não sei brigar, né, mano? Tu tá assim, não tô entendendo. Tu tá dando linha? Tá soltando pipa essa cara! Tu viu isso, diretor? O cara tá assim, porra! Pô, é que falta fazer uma briga de rua na vivência do homem, né, cara? Impressionante! As maiores brigas em túneis e fora do campo do futebol mundial! Que até pode começar no campo e terminar no túnel, ou pode começar no... É, se for se estender ao longo, aí vai pro vestiário e volta pro campo, vai porrada, vai pra casa... É, o importante é o quê? Porrada! Porradaria! Porque o de sola não incentiva a porradaria, só comenta! O que o de sola incentiva é o like! O que o de sola incentiva é se inscrever! O que o de sola incentiva é seguir a gente nas redes sociais que é muito importante, Arroba Pedro Certeza ou Arroba Casimiro? Só incentivo toda hora! Eu incentivo essa porra toda hora! O que o de sola incentiva é ir direto pro vídeo! Vamo! Casimiro, recentemente tiveram alguns caôs que pipocaram! Pipocadinha, né? Que o bagulho ficou... Ficou doido! Primeiro, vamo começar aqui... Com o Hulk contra Potke! Caralho, essa foi degradante! Caralho, essa aí foi... Ah, foi pico! Eu gostei! Pô, vou te falar! Sai pro... O Hulk saiu num prejuízo inimaginável! Minimack! Inimaginável! O Potke, ele foi o franco atirador! O Potke não tinha nada a perder! E ganhou! Que inacreditável! Pô, nem o mais fervoroso torcedor do Atlético Dinheiro vai falar que o Hulk ganhou! Ele arranhou o Hulk! Ele expulsou o Hulk! Ele chamou o cara de corno e falou que ele vai comer a mulher dos outros! Porra, o Hulk chamou ele de otário! Pergunta pro criador da Marvel que criou o Hulk! Fala, pô, deu o Potke! Ele quer mandar o nome do personagem pra Potke! O incrível Potke, tá ligado? Pô, olha só o vídeo, olha! Tá de sacanagem! Vai, vai, mané, otário! É, tu é homem dentro do campo, né? Como você é homem aqui fora do campo? Ô, machão! Chega a ser homem aqui fora do campo? Vem! Dentro de campo você é homem, né? Seu otário! Vai, mané! Tipo assim, o Potke foi malandro porque ele foi... Pra brigar com o Hulk, tu tem que ter uma garantia. Ou um revólver, ou 26 seguranças, separando vocês dois. E aí o Potke falou, pô, não vou andar armado, não quero matar ninguém. Vou de segurança. Esperou chegar várias seguranças. Mas ele chama de corno perto, tá? Corno! Ah, mas só os dois, não. Não, não. Tinha uma segurança ali que era do tamanho do país. Concordo. Mas tem que ter coragem, mané. Tem que ter coragem. Porque se o Hulk, tipo assim, o Hulk tá empenhado em bater. Pô, um segurança já caiu. Eles montam um ali. Aí o Potke foi assim... Rapaz, tomara que esse cara aqui do meu lado seja campeão do UFC, irmão. Cara, e quando ele fala... Ah, como é a mulher dos outros! Porra, aí o Hulk fala assim... Você é um otário, rapaz. Tipo assim, porra, tá no mesmo patamar. O Hulk não esperava que alguém fosse tocar nesse assunto. Cara, o Hulk, ele não esperava que fosse o Potke. Caralho! Por que que o Potke? Se ele respondesse, tu é o Potke, porra. Acabou aí. Fica elas por elas, tá ligado? Vai com a mulher dos outros, porra, tu é o Potke, cara. Tá falando o que, meu querido? Tu é o Potke, porra. Tá ligado? Porra, ficava elas por elas, mas ele não estudou o tema. Tu nunca vai imaginar que vai cair Potke na prova, tá ligado? Tá ligado? É igual assim... Revolução Industrial... Fábio... Segunda Guerra... Revolução Francesa... Não sei o que, pá, não sei o que. Caiu na prova, pum, Capitanias Hereditárias. Porra, aí, caralho, velho. Aí o Hulk fez o quê? O Hulk estudou Fábio, o Hulk estudou... Tava torcido do Cruzeiro. Caralho. Pô, mas Potke não tava na matéria. Caralho. Pô, vamos porra. Quase que Flamengo e Torqueiras queiram na porrada no torno também. Vambora. Caralho. Vou pular os bandeirantes aqui, por que isso não vai cair? Pum, bandeirantes. 10 pontos. Primeira prova. Quem explorou Minas até Mato Grosso com facão... Vai. Cara, não dá pra entender nada dessa briga, cara. Mas é bom ver, é bom ver o Caúcho tá lá. É bom, é legal. Cara, durante o jogo, começou a pipocar no Twitter umas paradas e me pegou muito. Marcos Braz caiu na entrada do túnel. Leila deu uma cotovelada em alguém. Leila deu um cotovelaço no segurança. Tá ligado? Caralho, velho. Me pegou demais, cara. Puta que pariu. O Landin tá armado. O Landin tá armado na porta do vestiário. O que é isso? Que porra é essa? Abel Ferreira baleado por o Landin. Tá ligado? E os pênaltis indo pra rolar. Até ali a gente tava de boa, né? Até ali a gente não tava puto na vida. Aquele momento ali foi bom, né? Antes da desgraça acontecer. Marcos Rocha aponta um facão. Gente, o que que é isso? Gabigol aplica um katagatame. E Rafael Veio. Próximo, cara. Neymar e Jalá. Como? Jalá. Neymar e Jalá. Humilha, Pedro. Caralho. Humilha, Pedro. Ai. Bilingua? Porra, você brigar com o Neymar no campeonato francês é um momento muito bom pra você que é um jogador que ninguém conhece. Ninguém. Por que o seu número vai ser falado? Tu ganha um engajamento fodido. O brasileiro vai te xingar no Instagram. Pô, 10 mil seguidores tu ganha. Uma açãozinha também tu vai ganhar, cara. Porra, aqui ó. Porra, vou fazer essa ação aqui pra padaria da esquina. Pô, deixa eu ver o Instagram. 108 mil comentários. É tudo soma de filho da puta? Sim. Mas tá em outra língua, a pessoa não vai entender. Toma aí. Beleza, toma o dinheiro aqui. Pois é. É um excelente negócio, cara. Até porque ninguém é campeonato francês, né? Ninguém é... Pô, mas sabe o que que me pega um pouquinho nessa porrada? Hã? Pô, o Neymar tá do ladinho dele na saída do campo. Foi só chegar o segurança que os dois começaram a tentar se estranhar. Quando tem um cara te segurando... Pra te impedir de dar porrada? É. Pô, você vira bicho, pô. Agora o cara sai? Nossa, tu vira pudo. Tá ligado o quê? Não tem jeito. Grande jogo. Fomos bem expulsos. Não diga não, viu? Separado. Arrombado! Se esse cara não tivesse que eu te matava... Eu te matava! Saiu! Saiu! Saiu o segurança. Eu posso falar. Você jogou bem. Uma grande partida e mereci a vitória. Eu tenho paixão pelo fair play. Somos companheiros de profissão. O próximo vídeo que também é Neymar. Ah, para. Esse é pica pra caralho. Esse é pica pra caralho. Vai. Pô, calma aí... Pensa com certeza. Primeiro de tudo, os detetives rituais têm que entrar em ação. Sim. Vamos falar a verdade, o Brasil viveu uma mentira. Na verdade, o Brasil escolheu viver uma mentira. Que às vezes a mentira vivida é muito legal, mais legal que a verdade, né? Vamos ser sinceros aqui. Sim. O Brasil viralizou isso aí falando que o Neymar falou be patient é o caralho, ou seja, fica calmo é o caralho. Só que na verdade, o Neymar fala, falar francês é o caralho. Porque quando ele vai xingar o árbitro, o árbitro fala, fala francês, fala francês. Speak French, speak French. É, fala francês é o caralho, porra. Speak French é o caralho, porra. Mas assim, não tem jeito, a verdade é essa e eu acho maneiro de dois jeitos. Eu acho legal pra caralho. Lembrando que é o seguinte, cara, esse jogo, foram 15 faltas pro time adversário. O Neymar sofreu 9, cara. Foi um recorde histórico do campeonato francês. Nunca um cara sofreu tanta falta no jogo. E ele tomou amarelo por tudo dar uma lambreta. Vai lembrar isso. Ele fala, só joga futebol, caralho. Porra, não faço nada. Tipo assim, foi uma injustiça do caralho, vamos ser sinceros. Injustiça, é inacreditável, porque assim, você pensar que o maluco tomou 9 porradas e tomou amarelo porque ele deu a lambreta num jogo de futebol, não é que ele deu a lambreta no meio do bairro do corredor do Salgueiro, não. Ele deu a lambreta no futebol, o quê? Pra dar lambreta, pra dar porrada. Não foi no UFC. Foi o John Jones, não. Não, não. O John Jones dá um rolinho, uma caneta no McGregor. Aí, beleza, amarelo. Aí, porra, nada a ver, porra. No meio da luta. Tá ligado? Porra, gente, pelo amor de Deus. E aí, o meu valor speak French é um caralho, foi bem pra caralho. Sabe o que é o melhor, cara? Nesse vídeo que a gente viu, tem esse vídeo no YouTube, e esse vídeo é de um canal francês que legendou. E o cara, os caras estão embaixo comentando. O que mais me assusta é a legenda errada. Tipo assim, os caras... O brasileiro é audacioso, manhã. Cara, o brasileiro, ele é audacioso. Os caras estão falando na língua dos caras, os caras... E o brasileiro, porra, o Claudinho, que mora no Piauí, falando... Porra, pior do que essa... Isso é uma vermelha, ou é a tradução? A Carla de Maratais e o Espírito Santo. Porra, o Pierre de Leandrinho, ele é o do errado na França, porra. Legenda escrota. O próximo que o Ibrahimovic ficou puto com a França também. Nossa, ele foi para o... Ele foi... Zlatan Ibrahimovic não poupou o árbitro no final do Bordeus-PSG. O sueco até marcou dois golos, mas os parisiense perderam por 3-2 e ficaram um pouco mais longe da liderança do campeonato. Tiago Silva bem tentou controlar o avançado, mas Ibrahimovic fez questão de ser polémico junto às câmaras de televisão. Ele passou um pouco do limite. Ele falou assim, porra, é... Juiz afetou mal. Pô, ponto um, reclamar. Ponto dois, reclamar na TV. Reclamar na TV e em rede social. Xingar o juiz de tudo que é o nome, enquadrar ele no vestiário. Ofender um país. Pedir para o teu time sair deste país. Porra, aí o Ibrahimovic deu um passo maior que a perna, velho. Eu sei que ele é taekwondo ou caralho. O Ibrahimovic não estudou história não, filho. Na França, o pessoal guilhotinava rei, filho. Imagina o que ele vai fazer contigo. Porra, Ibrahimovic. Você tá brincando com fogo, tá? Cara, pô, deu qualquer merdinha. Se alguém roubou sua chave lá, o pessoal incendia carro, filho. O pessoal é maluco. Moleque. O francês é maluco. O Ibrahimovic fala assim, porra, tão merda, tão lixo. Quinze anos de futebol, nunca vi um hábito tão lixo. Porra, aí ele chegou no ápice. Porra, a gente tá humilhando o cara. Porra, aí ele ultrapassa. Esse país é uma merda. Não sei o que o PSG tá fazendo nesse país de merda. Você tem que ver o que o Paris Saint-Germain está fazendo na França. Não é o Real Madrid na Espanha. É o Paris Saint-Germain na França. Não é só agora. Com o dinheiro do Catar. Não é dinheiro da França. O nome do time é Paris. Porra, qual é, irmão? Se fosse o Internacional... Presidente do Internacional. Não sei o que o Internacional tá fazendo no Brasil. Porra, faz todo sentido, né? É Internacional, caralho. É Internacional, caralho. Porra, exatamente. Exatamente. Ah, Internacional na Itália. Porra, também não entendi. Pode ser, é verdade. Vai pra Marroca. Ai, cara, que filho da puta. Cara, eu odeio o Ibra. Foda-se. Eu odeio o Ibra pra caralho. Vamos fazer um vídeo um dia só xingando ele. Só xingando o Ibra. Árbitro contra dirigente do Inter, vai. Acho que um dos primeiros vídeos do Di Sola desse novo formato foi do Ibra. Na quarentena, tu lembra? Foi uma merda no vídeo. Merda do Ibra. Como tudo, né? Como tudo. Esses moleques, esses três docez, não. Só faz o que também soltando o leque. Não, não, não. Aqui eu tenho moleque, né? Isso não é mais coisa, você não. Isso é o meu futeu, meu moleque, né? Eu não esqueci. Já respeite seus congados. Primeiro, pode despertar. Você é minha espertada. Não, não. Isso aí só rola. Pera, pera, pera. Respeita, não. Não, não. Vai, pera. Pera, pera. Espeita, não. Pera, pera. Pera, pera, pera. Que o Ricardo Marques Ribeiro tende a estar errado em qualquer coisa que ele fala. Certo. Então, nessa briga, eu não sei o que que houve. Não sei o que que aconteceu. Glória do desporto nacional. Ó, internacional. Eu não gosto do Ricardo Marques, não. Ele me irrita brigando, filho. Ele briga de uma maneira espalhafatosa. Ele, todo jogo, ele caiu holofote. Porra, caralho. Impressionante, cara. Impressionante. E isso que me irrita mesmo, cara. Porque ele briga de um jeito que ele quer... Ele quer ser a estrela da briga. Ele quer ser a estrela da briga. Se ele for nocauteado, ele vai ser nocauteado assim, de morrer. Ele vai... Caralho, meu dente. Ele não vai ser um bagulho normal. Ele não vai só desmaiar igual um papel. Não. Ele vai precisar de um... Ai, filho. Sobriu um soco. Alguém filme, mano. Bota a mão aqui na parede aqui. Eu te odeio, Ricardo Marques Ribeiro, com toda a minha força. Odeio tanto dele que eu sou o nome dele. Ricardo Marques Ribeiro. É, pô. A gente reconhece ele, na rua. Por exemplo, qual que é o nome completo do Daronco? O Anderson Daronco. E aí? É? Sim. PC Oliveira. Ricardo Marques Ribeiro. CPF número 133569. Você tem o meu desprezo. Palmeiras contra Penharonco. Aí a porrada jambretou. Essa é uma outra imagem, né? Do lado de fora do campo, olha. Do lado de fora ali, do alambrado, olha. Esse é o momento que o Felipe Melo consegue sair ali. Eles conseguem abrir o portão pra tirar o Felipe Melo dali da confusão. Olha que tensão. E aí saiu o Felipe. E aí saiu o Felipe. Uma dificuldade pra tirar o time do Palmeiras, mas sobretudo o Felipe Melo do jogo. E ainda ali um outro uruguaio, me parece com a camisa do Uruguai, esse rapaz. Ainda vai falar, tirar alguma satisfação com o Felipe Melo. E ele é tirado dali pelos seguranças do Palmeiras. Felipe tem muita dificuldade pra sair de dentro do campo. E neste momento ainda não estava seguro. Tanto o Felipe como todo o time do Palmeiras. As imagens Fox Sports pra você. Mostrando absolutamente tudo o que aconteceu e está acontecendo até este momento no estádio. E aqui tá o Mia. Ali está o Mia, que tentou agredir o Felipe Melo lá dentro do campo. Cara, essa porradaria foi sincera. Sabe qual é a parada? O Felipe Melo cantou essa pedra, né? Ele cantou essa pedra quando ele chegou. Não, é... Se tiver que dar porrada na cara de uruguai, a gente vai dar aí. E deu. E ele deu um socaço no cara. Sim. Socaço que ele tinha uma proteção na mão de quem estava preparado pra isso. A foto é de quem estava preparado pra, de fato, dar soco na cara de ser humano. Caralho, tipo assim, pô, pegou tripé pra dar porrada. Batalha Campal. Tipo, sabe o bagulho que eu penso? Eles estavam lá, né? O jogo foi em Penharol. Foi em Penharol. Sim. Foi em Penhares, né? Cidade de Penharol. Eles foram lá encurralados pela galera. Certo. Mas, pô, os caras vão matar o jogador do Flamengo? Não vai, pô. Ah. Entendeu? Olha, Pedro, não arriscaria não, hein? Pô, qual, pô, pior que pode acontecer? Matar. Não mata, pô. Não mata. Óbito. Felipe Melo é assassinado pelo lateral. Não vai, senhor. Ah, Pedro. Pega um tripé de mau jeito na têmpora? Uuuuh. Ah. Cê tá doido. Uma força de descomunal num massagista aleatório. Cê tá louco, cara. Os caras não têm noção da briga na hora da briga ali. É cada um por si, pô. É, lavo minhas mãos. Não dá pra confiar, não. Não é culpa minha? Tava no bolo. Tava no bolo. Foda-se. Pô, já aconteceu diversas vezes isso. Diversas. Vamos, vamos, próximo. Vamos, Palmeiras e Corinthians. Nenhuma morte também, que vai. Nenhuma. Tem uma particularidade nesse vídeo que é o seguinte, para ter certezas. Antes da porrada jambretar, não jambra, né? Fica só aquele... Mas tem um momento que é especial. Pô, o Felipe Melo arremessa um OVNI, né? Porque é um objeto falador não identificado, a gente não conseguiu descobrir o que é que era. Eu falei que era um copo, o diretor falou que era uma caneleira. Eu acho que tá no meio termo ali dos dois. O diretor falou que era um squeeze. Pô, era um negócio mais pesado que um copo e mais leve que uma caneleira. Pô, ele acerta a cabeça do policial, pô. O policial. O policial é assim, ó. Porra, a cabeça do policial era. Porrada vai jambrar, hein? Filha da puta. E aí ele... Eu falei assim, vai prender. Ele faz assim, ó. Tipo assim, esse policial é casta baixa na polícia. Não tem porra. Soldado raso. O maluco é lá embaixo. Pô, se ele fosse o mínimo... É cabo. Vem cá, vem cá. É cabo. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Nunca. Porra, irmão. Porra, se fosse um brigadeiro, esquece. Não, esquece. Sargento. Algembro. Não, não, não. Porque o cara agrediu o policial. Claro. Claro. Tu vai na rua. Cadê um minuto? Você não se imagina na rua. Jogando um copo no PM. Bota fogo. Aqui no Rio. Aquele carro parado ali. Que o cara fica só vigiando se tem algum assalto na rua. Pô, tem um vídeo famoso aí. Que o cara joga uma pedra no carro da polícia pra quebrar o vidro. E ele é... Prez em dois segundos, pô. Moleque, em dois segundos. Tipo assim, a legenda na foto é... Tô fazendo nada, vou tomar uma surra. E ele tá passando de bicicleta e vara uma pedra no carro da polícia e destrói a janela. Pô, aquele cara apanhou... Porra, mais que Vasco e Bota Fogo no Brasileirão 2020, pô. Ele tomou o Felipe Melo, passou impune, porra. Isso é foda, né? Aí, aí, amor. Vamos pro próximo, vamos pro próximo. Aí, amor. De novo o Palmeiras, nessa noite. Palmeiras e Grêmio. É um time tanto de sacanagem. Pô, time pra brigar, hein? Pô, time pra brigar, hein? Eu também não sei. Eu cheguei depois. Cheguei já no voo. Eu vi a turma do Palmeiras aqui. Procurei saber, mas... Não sei o que aconteceu, na real. Informação que o Luan começou o merdeler. O Luan começou a merda inteira. E no final ele fala o quê? Eu também não sei. Eu cheguei depois. E fala como se não tivesse feito absolutamente nada. O cara do pau do caralho, cheio de câmera, porra. O que é uma tática muito boa de se adotar. Tu começar uma porradaria e fala... Exatamente. Esse absurdo, briga, né? E aí, Luan, que porradaria feio, né? Obrigado, meu pai me ensinou isso, não. Meus pais me ensinaram sempre respeitar o outro. Que nem quando seu pai chega em casa e tem um vaso quebrado. Que quebrou? Teoricamente foi você. Só que... Como é que vai provar? Também não sei. Sem imagem e sem condenação. Estão inventando demais por aqui mesmo. Esse vaso estava inteiro? Com esse vaso, pelo vaso quebrado, daqui a casa. Tem a mesa, tem a televisão, tem o vaso quebrado. Sempre fica quebrado. Há anos quebrado, Luan, anos. Nossa, já quebrei muita coisa desde o João Sem Braço. Mas sempre apanhava. Não, porque você tem o desvantagem de ser filho único, né? É, nossa, moleque. Eu era... Eu tenho irmão e cachorro. Pô, tipo assim, como é que foi o seu dia? Ah, fui bem no colégio, porra. Pô, faculdade, fui bem na faculdade. Olha, quebrou um copo aí, hein? Tipo assim, como se o copo tivesse implodido, pô. É um copo suicida. É, pô. Tipo assim, você ia falar umas coisas... Como é que foi o primeiro dia de trabalho? Ah, pô, foi bom pra caralho. Hoje em dia, sabe uma tática que eu adoto? Eu moro sozinho, né? Eu ainda moro com meus pais aqui. Pô, quebrou um bagulho. Ah, vai tomar no cu, porra. Não sei o quê. Porra, tipo assim, você fica revoltado pelo bem material. Quando você é moleque, quebrou, quebrou, foda-se. Pô, teve um dia que eu cheguei aqui, sem sacanagem. Eu tava com a comida na mão. Sim. Eu comprei o sorvete. Sorvetinho. Como é que meu sorvete caiu todo no chão, pô? Todo. Em cima do puff que tem aqui, que é da minha mãe. Melou a porra toda? Porra toda. Pô, meu irmão, eu fiquei revoltado. Virei bicho. Minha mãe veio ver se eu tava bem. Falei, porra, cara. Primeiro vez que eu peço a porra do sorvete, cara, pouco de sorvete. Tchau, porra. Eu posso comer um sorvete, porra. Tô, Mac, juro porra, faz essa cena de criança, o bagulho tudo cagado. Moleque, eu prefiro tomar uma facada no braço, derrubar o meu copo d'água em alguma coisa que não seca fácil. Irmão, isso aí, quem me matar, joga um copo d'água no meu sofá, irmão. Porra, aí eu, porra, isso aí vai me esquecer. Três da manhã, eu ia ter que fazer o de placa. Dia seguinte, dez. Eu fui beber água. Tô bebendo água, tô bebendo água. Porra, do nada, cara. Não sei o que que me deu, uma crise de Neandertal. Caiu água, porra. Babei água. Babei água no meu colchão, porra. Onde eu encosto minha cabeça à noite. Pô, juro por Deus. Eu durmo com o braço no travesseiro. Porra, parecia que eu tava sendo aquele soldado que fica no pântano. Na... Camping. Porra, cabecinha de fora só. Porra, eu tava assim, eu falei, ah, foda-se, eu vou dormir desse jeito mesmo e foda-se. Porra, dormi. Acordei mofado. Acordei com o braço gelado. Porra. Acabar com o meu dia, irmão. Vamos pro próximo. Mais uma vez, a porra do Palmeiras. Sassai Maí. Ah, vai tomar no cu também. Ah, isso é legal. Isso é legal. Que pancadinha legal de ver, saca? Bom. Bom pra caralho. Uma pancadinha ao vivo numa quarta. Ih, o que ele esquentou. Olha o Sassai, olha o Sassai. Eita, 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 eita. Começa aqui, ó. Caralho, é bom, é bom, é bom. Se eu não ser no meu time, tá bom. O título do vídeo... É o ápice. Obviamente, porra. Obviamente que é do canal Palmeiras, meu amor. Aham. O título é o seguinte. A confusão continuou no túnel. Exclamação. Essa parte aqui é um negócio. O marginal do Sassai ainda procurando briga. Filipão, dois pontos. Vocês vão domigo. Pô, calma aí. Vocês vão domigo. Não tem como, né? Que que é isso? Que título bem escrito. É assim, tem tudo ali, né, diretor? Diretor que gosta de fazer título. É métrica, título chamativo, curto, resumido, domigo. Vamos pro próximo, por favor? Ah, meu Deus do céu. Cruzeiro e Chape. Aí a gente vai pegando aqui. Caralho, esse foi... Vai Cruzeiro de novo. Vai, Cruzeiro e Chape. Caralho, esse foi bom. Esse foi bom. Ai, meu Deus. Confusão dentro do vexado do Cruzeiro. A Osbelts, uma correria grande. Confusão formada. É. Cenas lamentáveis. O presidente da Chapecoense ali me pareceu também o Maninho, né? Já deu, já deu. Já deu, já deu. Diga lá. A confusão com o Léo que saiu provocando os jogadores da Chapecoense. O Vitor Ramos partiu pra cima dele e agora tá tentando separar os jogadores, mas a confusão envolvendo o Léo e agora fechou de vez o tempo. Olha o Wagner Mancini. Que coisa, hein? O Wagner Mancini também tá muito inconformado. E é tudo que a gente não queria. Um final como esse. O que é que houve? Jogou a garrafa na cara da gente, eu vim aqui pra separar. Eu vim aqui por trás exatamente pra tirar o pessoal. Porque isso aqui, nós somos amigos, pô. Aí o cara sai de lá e joga o negócio na nossa cara, pô. Esse momento, essa porradaria, eu não tenho. É uma porradaria. Mas esse é o famoso princípio de confusão. Sabe por quê? Não tem ninguém da turma que não deixa disso, não. É todo mundo da turma do entra nisso. É todo mundo do... Sim, mas ninguém entra nisso. É a muvuca. É a muvuca. É geral falando, vai, vai, bate, bate. Tem ninguém batendo. Ninguém bate. É o que precede o caos, mas que nunca é, né? É, faltou um maluco. Um incitador, um incitador. Um potker, um sassá, um Hulk maluco, entendeu? Faltou o primeiro soco. Cara, o Wagner Mancini tá incitando. Wagner Mancini. É. Wagner Mancini. Exatamente, exatamente. E o Fábio ali no meio, tá? Sim. Ungindo. E falando de Deus... Ungindo. Vamos agora com Bahia contra Santa Cruz. Porradaria jambando, vai. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto